Gente, eu tô até perdida aqui nesse estoque, é tanto carro bom, tem pra todos os gostos. Eu tô aqui na MGA Automóveis e o Bruno, gente, separou as ofertas assim, ó, a dedo pra você que tá aí em casa. MGA Automóveis, Brunão! Obrigado, Larissa. Mantendo a qualidade e confiança que o pessoal de casa já conhece, vou apresentar aqui essa Oroque 2020, carro utilitário pra família, por apenas R$ 74,990. E vem comigo porque tem mais SUV pra você, até rimou. SUV pra família, CR-V 2011 automático, por apenas R$ 49,990. Que imponência, gente! Motorização, carro confortável, Virtus! E muita tecnologia, né? Esse é o Virtus Highline, um carro sensacional, por apenas R$ 89,990. E pra fechar, tem aquele carro com estilo esportivo, mas que é econômico e tem tecnologia. A gente tá falando de HB20X. Esse HB20X, ele é 2014 automático, 1.6, por apenas R$ 48,990. Você tem que vir aqui, olha, segundo piso do portal MGA Automóveis. Qualidade e confiança você já sabe onde encontrar. Então vem, vem, vem! Vem pra MGA!